Ora malta, vamos aqui começar um vídeo, mas desta vez eu e o David já arrancámos. Diz lá o pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde é que estão a ver, em que horas estão a ver e como é que estão a ver. Parece um gajo da RTP. Ora, hoje vamos ter aqui um conteúdo no David, vamos montar aqui o rádio, mas previamente eu e o David, mais o David que eu, decidimos, bem, deixa lá ver primeiro se o rádio sai, porquê? Eu vou vos mostrar. Este rádio que vem no carro, este baixo é o som que está a fazer com um feedback manhoso. Tira, tira lá a chave. Vamos sem cala-se. Pronto. Este rádio já vinha inventado, porquê? Este rádio tem aqui estes géneros de plásticos, porque o rádio, David, não é daqui e não é daqui. Eu não tenho certeza do que estou a dizer, mas parece-me ser da A4 do modelo a seguir e este espaço é maior neste modelo. Pronto, e eles usaram estes acrescentos aqui. São da origem, são da máscara de origem. Mesmo aqui da parte de baixo, que está aí o outro alguros. Sim, usaram estes acrescentos aqui e aqui. E eu e o David estávamos naquela, será que isto está para aqui colado ou alguma cena? Então resolvemos, previamente, assegurar que o rádio saía. Sim, até porque o sistema para tirar estes rádios são 4 pontos e às vezes não corre muito bem. Pois, e aí estava a ser o caso, e aí estava a ser o caso. Mas pronto, olha, a verdade é que ainda não o tiramos e vamos tirá-lo agora e podem já ver o que é que estará cá para trás que eu até não sei se vou ficar feliz, se vou ficar contente, se vou ficar triste. Olha, não está mal. Não está mal? Não está mal, não sim. Pronto. Portanto, hoje vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui um conteúdozinho com o David, mais uma vez. O que é que eu tinha planeado para hoje? O David ainda não sabe bem, bem, bem ao certo. Gostava de montar um rádio, que tenho ali, que curiosamente era o rádio, que até acho que montámos no Ibiza, eu acho que fomos os dois que montámos aquela rádio no Ibiza. Tu tiraste antes de vender? Tirei porque a senhora criava o carro 100% original, era uma senhora para andar no dia a dia, ter um rádio Android a não ter. A gente montou um dois aí no Ibiza. Portanto, eu fiquei com esse rádio, o rádio até, olha, dos mais rápidos e que apanha melhor o rádio. Ele apanhava bem, eu lembro-me assim. Apanhava muito bem o rádio. Mesmo lá dentro da garagem ele apanhava mais. Pronto, eu guardei-o e vamos tentar instalar aqui. Depois, quero que o David dê aqui uma vista de olhos a nível, se calhar, de lâmpadas, não sei se ele tem lâmpadas, tenho aqui umas fundidas ali atrás e tal. E queria rever aqui a parte do David, a parte elétrica, eletrotécnica ou tónica. Portanto, vou-vos mostrar aqui só o radiozito. Está aqui o rádio. É este que vamos montar. Eu previamente mandei vir uma máscara. Esperem aí, vou tentar tirar aqui o rádio. Previamente, mandei vir aqui, supostamente, a máscara, David, ajuda-me aqui, supostamente a máscara que encaixará ali, com fé. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E pronto. Portanto, vocês fiquem por aí. Vamos proceder às instalações e desinstalações eletrotécnicas do amigo David e vamos ver como é que fica. Não é daí, não é daí. Bora lá. Ora, e já cá dentro, David, calinada número um. Máscara. Máscara. A máscara que o Yuri arranjou, ao contrário. Não. Não é para aqui. Continua a manga curta como a outra estava. É para não estarmos a falar mal do trabalho dos outros. Continua a manga curta como a outra estava. Portanto, vamos abortar o plano de a máscara ficar corretamente bem montada. Não vai ficar. Não vai ficar. Vamos montar como der e depois... Já está encomendado. Já está encomendado. Já está encomendado. Já tem as mensagens aqui com o fornecedor. Já está encomendado. Pois. E há de chegar e depois retificamos isso. Pois sim. Esta, ainda assim, é manga curta. Esta é uma outra grande, mas não tinha visto esta ainda. É pá, eu também não. Eu sei que há dois modelos desta, que o fornecedor avizou-me logo que havia dois modelos desta, mas como tu tinhas esta, eu disse, olha, deixa eu ver o que é que vem aí. Pois, sinceramente, que era esta. Neste caso não dá mesmo. Já nos falta aí dois centímetros de cada lado. É que os dois centímetros dos caixões não estão de jeito. Fazem tanta falta. No caso da A4 também fazia falta aqui o meio de dois centímetros. Então pronto, o David vai-se fazer o quê agora? Agora vou ali buscar umas fichas que eu mandei vir porque já sabia que isto tinha aqui alguma adaptação. Estes carros trazem amplificador de origem, ou seja, na ficha, esta ficha aqui é alimentação, tudo certo, dá para ligar direta, esta ficha depois aqui, entre estas duas, nós temos aqui colunas e temos amplificadores. E assim como as saídas originais do carro, como podes ver aqui, só trazem uma ligação entre aspas de uma coluna, uma só. Mas não é isto, vais depois transformar em pré-alta e por aí fora e pronto, nem interessa. Há uns interfaces que se vendem, próprios para este tipo de carros, para converter o sinal, para podermos ter som no subwoofer e nas colunas traseiras. Porque senão se toca a frente. Só toca a frente, sim. Mas parece aí um Fiatuna aí a bombar. Já, parece uma caixinha de música que ela este corta. E é leijo. E vou-lhe ficar a cabelagem. Bora lá. E aí E aí E aí E pronto, primeira fase que é nada fácil. É fácil, é fácil, é fácil explicar, mas para fazer, não é assim tão fácil. Das cabelagens, fios aqui para a câmara de mais atrás. Sim, então, nós tivemos que desmontar aqui este plástico para conseguirmos fixar aqui a câmara. Que é esta aqui, bem pequenininha. Sim, até porque ele fechava e ela fechava. Não, espera, vou só interromper por um por um bocadinho, até porque o David não quis usar a câmara que eu trouxe. Não. Já estou farto dessas chinesices. É pá, uma RS4 não merece uma chinesa. Não é que esta tenha sido feita. E ora é que esta mal também te dá razão. Olha, não é que esta tenha sido feita aí na Tailândia, não foi? Nem na Alemanha. Nem na Alemanha. Foi feita na China também. Mas tem mais qualidade que a outra que eu trouxe. Tem. Todas as câmaras que têm LEDs não têm visão noturna. A visão noturna é dada pelos LEDs. Ou seja, é uma porcaria. Amplia-lhe um bocadinho a luz. Sim. Já para não falar que depois tínhamos a situação de esta assenta a base neste plástico. E a tua não, a tua faz sempre um L, a gente depois até já mostra ali, mas faz um L, ou seja, iria ficar mais baixa. Mais de fora e mais visível. Sim, porque tu com a mala fechada, como vês, praticamente não vês que tem que escamar. E ela nem está bem fechada, pronto. Não, não está bem fechada, agora está, já tem muita coisa. Mas fica muito mais discreto e tem bastante mais qualidade. Está explicado porque é que não usámos a menina. Sim, pronto. Depois, basicamente, é passar os fios por aqui fora, fazer a ligação, fazer as ligações. Temos que ligar aqui, temos que apanhar a alimentação da marcha atrás. Nestes carros que não têm interface específico, porque se for um carro mais recente já não ia precisar nada disto. Que ele até está logo lá à frente, não é? Se for com um rádio específico, traz um interface. E nesse interface tem o sinal, já não precisamos de ligar aqui nada ao farol. É mais fácil, digamos. É muito mais simples. Pois aqui é. Pois é, passar lá para a frente. E agora, olha, vamos lá à frente. Está lá passado, sim. Vai lá tu para me teres a marcha atrás. Olha, o telefone já toca, o David sempre a tocar, não falha. Pois dizem que o homem não atenta o telefone. É por causa disto, está a trabalhar. Não dá para tudo. Pronto, e assim que se engata a marcha atrás. Agora está a apontar lá para os fios. Não vejo nada aqui escondido. É isso mesmo. Está top. Mais atrás já temos. Tira lá mais atrás. Engata-la outra vez. Teste para o embriagem. Não, só sem toque. Topio. Agora vamos aqui à fase número 2, que é tentar prender isto. Tentar fixar isto da melhor maneira possível. Até chegar a outra máscara. Até chegar a outra máscara, porque com esta vai ser provisória. É só para desarrascar. Bora, 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 bora. Tentar fixar isto. Tentar Republicans. A CIDADE NO BRASIL Agora David, já temos o possível feito, porque isto além do rádio não ser dali e ter aqueles acrescentes de lado, nem o climatronic é daqui, ou seja, vocês estão a ver que conseguimos meter aqui o rádio, a moldura fica aqui com uma diferençazinha, aqui e aqui. Foi uma moldura arranjada um sábado. Pois, porque esta moldura a gente tinha aqui, ficava ainda com uma folga maior. Fomos ali a uma lojinha daquelas à antiga, no sítio à antiga, ainda arranjámos aqui uma um bocadinho melhor, mas mesmo assim... Não está perfeito. Não está perfeito. O que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar com calma. Agora pronto, temos o rádio a funcionar, porque o outro rádio não estava como eu queria. Eu queria YouTubes, queria ter estas informações assim. Eu sei que os puristas vão dizer, ah, mas o outro rádio tinha mais aspecto original. Tinha aspecto original mal montado. Porque estavam com bocados de plástico como é. Sim, já estava, porque esta consola, há aqui alguma coisa que não é daqui. Não, isto... Eu não sei explicar o que é. Não sei se isto é de outro canal. Esta consola não é daqui. Agora, esta consola não é daqui. Há de haver aí, malta, os seguidores, de certeza que vão-te ajudar nisso melhor do que eu. Pois. Porque elas são... Esta é uma B5 e acho que isto é uma consola de uma B6. Mas eu acho que o telematrónico é do B5, pelo menos tem um lettering parecido ao do B5. Agora, é pá, mas eu não tenho a certeza disso. O que é que eu vou tentar fazer? Agora vamos deixar assim este rádio, Android, está a funcionar. Para o que eu queria, que era... Vocês viram que eu tinha sempre aqui o rádio e depois tinha aqui um telefone com os manómetros. Assim, temos tudo no sítio e dá-me mais jeito. Porque isto é para levar a busto. Eu gosto de ver as temperaturas como deve ser. É maior. É. Agora o que é que eu vou tentar fazer com mais calma? E se vocês tiverem para venda, mandem-me mensagem. Uma consola mesmo. Chegar e montar aqui plug and play. E depois aí sim, a gente já mete o rádio mais bem instaladinho. Com isto já sem esta folgazinha. E já as coisas bem... Bem instaladas. É só o que falta agora é o acabamento. Porque para o que estava foi o possível. Digamos que hoje foi um... Não vamos daqui contentes. Não. Não vamos contentes. Não está 100%. Está a funcionar. O rádio está a funcionar. Sim, está a funcionar. Dá rádio, dá YouTube, dá internet, dá GPS, dá Waze, dá essas coisas todas. Tem as puxas USB. Sim, tem aqui no porta-luvas, deixamos ali os USBs. Pronto, para pôrmos a musiquinha. Mas pronto. Foi o possível. Olha. Ficou a funcionar. Temos o que queríamos, mas... Há de ver a segunda parte. Sim. Isto sem dúvida vou tentar trocar a consola, mas... Ah, e a câmera também. Ah, e a câmera? Espera aí. Está montada. Olha, mete lá tu aí a marcha atrás. Pronto. Temos a camarazinha também. Digamos, ficou tudo preparado para depois fazermos bem feito. Exatamente. Ficou tudo... Há de chegar o dia. Há de chegar o dia para depois fazermos bem feito. Mas pronto, lá está estes projetos. É sempre assim. Nunca estão acabados e há sempre coisas a corrigir. Mas esta sem dúvida não ficou como queríamos, mas... Como já sabe o meu canal não é de tretas. É o que é. É o que é. É o que é. É o que é. Vai malta, fica em mãe. Na descrição vou deixar aqui as redes sociais do Mic David. Sempre pronto para desarrascar aqui o possível. No caso, nesse caso é o possível. Mas pronto. Vai, fica em mãe. Um grande abraço. E um grande agás. E um grande agás. Acaba sempre assim. Epa! Não, não. Não tem. Obrigado.